Bem, pessoal, nós tivemos hoje uma notícia estarrecedora, embora não é de se estranhar este fato que aconteceu hoje. Mas, agora que estão perto de descobrir os assassinos de Marielle, está vinculado à existência deles, desse assassinato e dessas milícias, com o gabinete de Flávio Bolsonaro. É algo completamente espantoso e que nós não podemos deixar de denunciar e explicar. O que são milícias? Às vezes as pessoas acham que milícia é coisa boa, porque o próprio Bolsonaro disse que era a favor de legalizar a milícia, fez um vídeo dizendo que as milícias da Bahia podiam ir para o Rio de Janeiro. As milícias, na verdade, é uma organização criminosa, em geral de militares aposentados ou, às vezes, militares que estão no ativo, e que disputam com o crime organizado o espaço para cometimento de crime. Então, eles disputam tráfico de drogas, jogo de bicho, propinas de empresas de transporte. Tudo isso é disputado entre milícias e o crime organizado. E, muitas vezes, as milícias organizam o crime. Eu falo isso porque fui relator da CPI do narcotráfico e tenho conhecimento. Aquele que é traficante, que é bandido, que não paga para as milícias o que ela cobra, são eliminados pela milícia. Então, é tudo uma bandidagem que vai coexistindo um com o outro, às vezes, em conflito, às vezes, não. Isso são as milícias. Não há nada de bom nas milícias. Elas são um braço do crime organizado e, no Rio de Janeiro, talvez o principal fator de organização do crime. Pois bem, Flávio Bolsonaro, vocês conhecem, é deputado federal eleito senador. Um assessor dele ficou famoso agora, que é o Queiroz, que também era policial militar. O Queiroz, para vocês terem uma ideia, estava escondido. Isso, quem disse, foi o Lauro Jardim da revista Veja, que não pode ser chamado de esquerdalha, de comunista, ou seja lá o que os bolsominhos gostam de dizer. Esse Queiroz estava escondido na segunda maior favela, que é o Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro. Ficou escondido para não ir depor. É uma favela dominada pelas milícias. Então, o Queiroz, como policial militar, só podia estar lá, escondido nessa favela, se tivesse ligação com as milícias. E claro que tinha. Agora, o próprio Flávio Bolsonaro disse que foi Queiroz que indicou, para estar no gabinete dele, a mulher do chefe do escritório do crime e a mãe. E o Queiroz é quem indicou, segundo ele. É claro que o Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, desculpe, sabia quem era. E este capitão, que era o capitão do crime, que foi preso agora como o possível e provavelmente assassino da Marielle e mandante do assassinato de Marielle, estava no gabinete do Flávio Bolsonaro. E mais do que isso, a mulher do chefe do escritório depositou dinheiro na conta do Queiroz, aquela conta do Coaf. Ou seja, dinheiro de pessoas ligadas à milícia na conta do Queiroz. E eu digo para vocês claramente, aquela conta não é do Queiroz, aquela conta é da família Bolsonaro. E eu digo, se o sigilo bancário for revelado, nós vamos ver coisas do arco da velha, que começaram a aparecer. Esta mesma mulher e mãe do chefe do crime organizado, do capitão, que agora foi preso, esta mulher tem um restaurante também funcionando dentro dessa favela. E este restaurante, diariamente ou semanalmente, colocava recursos nessa conta. Um restaurante de fachada, provavelmente dinheiro que vem do crime organizado. Então veja bem, hoje se faz uma ligação clara entre o crime organizado, as milícias, o gabinete de Flávio Bolsonaro, Queiroz e a conta dos bolsonaros. O juiz Sérgio Moro não quer saber do assunto, esconde o assunto, como se nada tivesse e nada fosse com ele, que é ministro da Justiça. Atua hoje, na verdade, como um advogado da família Bolsonaro. Está lá em Davos para vender o Brasil junto com Paulo Guedes e o Bolsonaro. O ministro Fux não quer que as coisas sejam apuradas. Então é necessário, em primeiro lugar, fortalecer o Ministério Público do Rio de Janeiro, para que ele faça apuração. O ministro Marco Aurélio, do Supremo, tem a função fundamental de manter essa investigação. E nós temos que pressionar. E segundo, a existência de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque agora não é apenas uma conta de um funcionário. Agora tem uma relação, inclusive, com o assassinato de uma vereadora, que defendia os negros, defendia os LGBTs, defendia os pobres. Uma vereadora que fazia o papel que todos acham que uma parlamentar tem que fazer. E ela, inclusive, participou, junto com o deputado Freixo, da CPI das milícias no Rio de Janeiro. Por isso, ela foi assassinada. E a família Bolsonaro tem que ser investigada por isso. E a família Bolsonaro tem que ser investigada por isso.